Fernando Schaeffer, senhoras e senhores, dono dessa medalha de bronze. Fernando, parabéns. Algumas pessoas falaram que se surpreenderam um pouquinho com a sua prova, com a sua velocidade, com essa medalha. Eu queria saber se você também se surpreendeu. A gente sempre treina durante todos esses anos almejando o máximo. A gente treina sonhando com a medalha, sonhando com o pódio. Mas eu acho que quando a gente chega aqui é importante a gente tentar tirar essa cobrança, sabe? Não colocar esse peso nas costas. E eu tentei nadar da forma mais leve que eu podia, sem me cobrar de que eu tinha que apresentar algum resultado, sabe? Nadar feliz, nadar aproveitando. Eu acho que deu super certo aí e a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Até ontem eu não queria nem dormir porque parecia que eu ia acordar e acordar do sonho, sabe? Por mais que a gente sonhe com isso todos os dias, todos os treinos, mentalizando isso. E quando a gente chega lá e conquista, não tem palavras e sentimentos que descreve. Você falou que nadar na raia 8, que normalmente é uma raia que as pessoas não gostam muito de nadar, que tem mais onda. Você gosta dessa raia 8. Isso reflete um pouquinho da sua personalidade também, de ser mais tímido, de ser guerreiro, de batalhar? Eu acho que sim, tem a ver também com a minha estratégia, até mental de prova, assim. Eu gosto de imaginar que eu estou sozinho ali, nadando. Então, nas raias da ponta ali eu consigo me esconder um pouquinho mais, consigo esquecer os outros atletas e focar na minha prova. E eu fingo que, como se eu estivesse fazendo uma tomada de tempo assim no meu clube, e me ajuda até a ficar mais tranquilo, mais relaxado. Então, eu tenho um carinho especial pelas raias do cantinho da piscina ali. E era daqueles que sentavam no cantinho da sala também? É, você estava no fundão lá, no cantinho, bem escondido. A gente não conseguiu fazer entrevista com você logo depois da medalha, porque você teve outra prova no revezamento, em que o Brasil não teve o melhor tempo, né? Ficou em último. O que você achou do desempenho do Brasil? Ah, eu acho que o nosso revezamento 4x200 é um revezamento muito novo. A gente é muito jovem, a gente tem um caminho gigantesco pela frente aí. Entrar numa final olímpica não é fácil. E a gente conseguiu esse feito aí inédito, depois de muitos anos sem entrar numa final olímpica. E a expectativa para os próximos anos é cada vez melhorar mais ainda. Dá aquele recado, pessoal, que torceu tanto para você, que acompanhou o seu treinamento no açude, durante a pandemia, na raça, e agora vai levar para o Brasil essa medalha tão especial. Ah, eu só tenho a agradecer o carinho de todo mundo, as mensagens, a energia que todo mundo enviou, quem ficou acordado aí até tarde para torcer. Essa medalha é de todos vocês. Muito obrigado.